Oi, pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é para falarmos sobre pessoas que não têm coração, pessoas que se realizam com a desgraça alheia, pessoas que são incapazes de ter misericórdia. Eu estou falando isso porque acontecem as coisas, às vezes, e eu percebo que as pessoas torcem, sabe? Torcem para que não dê certo, ou para que alguém seja destruído, ou para, sei lá, é uma maldade, uma coisa que realmente não entra na minha cabeça, eu não entendo, sabe? E eu fico horrorizada com esse tipo de coisa. Pessoas que realmente não temem a justiça divina e ficam tripudiando do sofrimento dos outros, sabe? Tripudiam mesmo, achando bom quando alguém, sabe, quando acontece alguma coisa, quando alguém sofre alguma coisa. Isso é o que a gente mais vê na humanidade hoje em dia. Eu fico pasma com essa maldade, sabe, da humanidade. Realmente, não só nesse sentido, mas em todos os outros, sabe? As pessoas estão muito rancorosas, as pessoas estão com ódio no coração, sabe? É como Jesus dizia, haverá prantos e ranger de dentes. Realmente, as pessoas estão assim, ou estão desesperadas, ou estão com raiva, sabe? Com ódio, querendo vingança, querendo, sabe? Querendo que aquela pessoa se destrua, uma ou outra se destrua, achando bom quando acontece uma desgraça com alguém. Eu fiquei horrorizada com o que aconteceu com uma moça chamada Bárbara Pena, do Facebook. E ainda teve gente que, com toda a situação... Então, gente, como eu estava dizendo, o que aconteceu com a moça Bárbara Pena, não é? E ainda tem gente tripudiando da situação. Não só com ela, mas aqui mesmo aconteceu um acidente em uma empresa de alguns conhecidos nossos. E tem gente que, por ter motivos de ter raiva, ódio, rancor, está achando bom, está dizendo coisas assim que, sabe? Que você não acredita. E eu fico horrorizada com esse tipo de gente, sabe? Porque diz quem é, né? Diz quem é. Tudo bem, a pessoa às vezes tem motivo pra ter esse, sabe? Essa mágoa e tal. Mas chegar ao ponto de... Achar bom, né? Porque aquela pessoa tá passando uma tragédia, aí já é pesada demais. E... É isso, minha gente. Eu fico horrorizada com as reações da humanidade, sabe? A humanidade realmente é podre. Infelizmente foi... Acho que se eu fosse Deus, eu já teria me arrependido, sabe? E ele é tão bom, tão misericordioso, que ele ainda procura se aproximar, ele ainda tenta salvar a gente, sabe? Ele castiga, mas ele não desiste da gente. Como todo pai, ele repreende. Mas nunca desiste. Se as pessoas soubessem o quanto somos amados por Deus, né? Talvez não existisse esse desespero. Bastaria confiar. Confiar na sua justiça. E depois ver, né? Que a pessoa aprende. Um dia chega e aprende. Mas infelizmente ninguém espera. Prefere agir com as próprias mãos. E isso é horrível. Realmente é horrível. E isso mexe, sabe? Eu realmente fico pasma com certas coisas que eu ouço e vejo. Mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Quem sou eu para julgar. Eu só digo que me espanta às vezes, mas também não posso julgar, né? Ninguém sabe. No fundo, no fundo, aquilo incomoda muito alguém. E não tem a grandeza espiritual de entender, né? Que existe essa justiça divina e que chega mais cedo ou mais tarde. É só esperar. Então é isso, minha gente. O comentário de hoje é exatamente isso. Ficar horrorizada com certos tipos de reação, de comentários e de ódio e de rancor que a gente vê hoje em dia. Tanta gente com tanto ódio, com tanto rancor. Querendo vingança, querendo destruição, querendo... Sei lá. É isso aí, minha gente. Se vocês gostarem, dê um like e se inscrevam no meu canal. Tchau. Tchau.